Bom, nesse vídeo, como enviar mensagem ou mensagens para vários contatos de uma vez só no WhatsApp. Sim, isso é possível e é bem simples. Vamos lá. Eu estou aqui no WhatsApp. Esse modo, essa função funciona tanto para Android quanto para iPhone, ok? Aqui na aba de conversas do WhatsApp, você vai ter no topo listas de transmissão. Está aqui, tá? Então você vai tocar nessa opção. Então, se você não tiver nenhuma lista de transmissão, ele já vai dar essa página entre aspas em branco. Na verdade, está em preto, né? Mas enfim, ele vai dar essa página para você. E aí, aqui nessa página, no final dela, tem a opção nova lista. Então você vai clicar aqui nesse botão. Quando você clicar nesse botão, ele vai listar todos os contatos da sua agenda aí do WhatsApp. E aí você pode sair selecionando todos os contatos que você quer enviar essa mensagem. No meu caso aqui, eu selecionei apenas um contato, que sou eu mesmo em outro celular só para fazer o teste com vocês. Mas no seu caso, você pode selecionar até 256 contatos. Então basta clicar aqui e depois clicar em criar. Mas você tem que adicionar no mínimo dois contatos. Eu vou clicar aqui em criar. Cliquei em criar, ele cria uma espécie de uma conversa, tá? E tudo que você digitar aqui vai ser enviado para esses contatos. No caso aqui, eu coloquei dois contatos. Então, essa mensagem aqui vai ir para exatamente esses dois contatos. É muito simples, muito prático. Eu posso enviar também fotos, vídeos, documentos, localização. Então eu posso enviar o que eu quiser. E se você clicar aqui em mensagens, ele mostra os membros do grupo, tá? Bem simples. Você pode mudar o nome da lista, fazer várias coisas. É bem prático mesmo. Então é isso. Muito simples criar aí um sistema de envio de mensagens para vários contatos ao mesmo tempo no WhatsApp. Beleza? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.